Com certeza Bruno, o jogo é dentro de campo e a equipe pode entrar bem, pode sair bem, pode entrar bem e sair mal, ou pode entrar mal e sair mal, não tem como, pode ser qualquer equipe, isso aí é dentro de campo mesmo. A hora que a bola rola, a coisa é diferente. Alguns destaques aqui nessa rodada de sábado, o Bruno Henrique, o popular Bruno Marlene, fez dois gols, zagueirão artilheiro da equipe do XFC, tivemos o Horta fazendo quatro gols pela equipe do Piratas, o Caçula, o Fernando Caçula, jogando pela equipe do Jamaica, deu três assistências, foi o nome do jogo do Jamaica, lá pela equipe do Tribos também tivemos goleadores aí, o Capela fazendo dois gols, o Rafael fazendo dois gols, um começo arrasador realmente aí da equipe do Tribos, que vem com um time muito forte aí em busca desse acesso aí para a Série Ouro do próximo Proliga.